Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim comigo, está tudo bem. Graças a Deus. Hoje é domingão, né, pessoal? Quero começar esse dia desejando... Na verdade, esse vídeo vai amanhã, né, gente? Na segunda-feira. Então, quero desejar que a nossa semana seja abençoada, com muita paz, muita amor, muita prosperidade. Nesses exatos momentos, é 9 horas da manhã. Hoje foi dia de eu regar as rosas, né? E o sol, gente, está daquele jeito. Uma bênção, olha. Ui, zoinho, enxerga, dói. Céu azul, ventania, muita poeira. Gente, mas eu vou ali mostrar as rosas pra vocês, mas antes eu quero mostrar umas coisitas que chegou aqui pra mim. Que eu comprei. Eu e minha filha Elay. Mas primeiro, vamos dar abraço. Anotei aqui, ó. O primeiro abraço vai para... Luciene, né, Sena, em Carinhaiá, Bahia. Meu amigo, um abração pra você. E o segundo abraço vai para a Dionia, em Marim, Mirim, Minas Gerais. Meu amigo, um abração pra você. Muito obrigada. Gente, uma coisa interessante que a Dionia deixou nos comentários, aquele vídeo que eu fiz lá na outra casa, mostrando a suculenta, eu mostrei uma suculenta que eu conheço como bálsamo ornamental. Aí a amiga falou assim que, na verdade, ela não é um bálsamo, ela é uma jade pendente, uma suculenta. Tem a jade pendente que é aquelas que a gente põe em pergulado, que são trepadeiras. E aí eu fui pesquisar, realmente. Gente, eu comprei essa planta como bálsamo ornamental, mas ela é também uma jade. Então os nomes vareiam muito de região, né, pessoal? Mas isso é muito bom quando a pessoa sabe o nome da planta, outro nome, deixar nos comentários. Por quê, gente? Muitas plantas têm mais de um nome. E muitas das vezes a gente vai comprar uma planta por um nome e acaba ficando sem comprar, porque pode ser que naquele lugar ela é conhecida por outro tipo de nome. Isso é muito bom, a gente tá dividindo isso aqui, né, no canal. Porque aí a gente sabe que a planta tem dois nomes, bálsamo ornamental e jade pendente. E realmente ela cresce muito. Ela falou que ela cresce de mais de três metros e realmente ela cresce, cresce, cresce. Você tem que pôr ela lá em cima, ó, pra ela ir descendo. Aquela minha lá tá feia, mas é porque muito tempo sem replantar. Então vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui anotações. Eita, que o vento fez baderna, pessoal. Eu te dei aqui pra mostrar pra vocês. Se eu escraio alguma coisa, não. Não, deixa eu colocar aí. Olha, gente, que minha menina... Pera aí, pessoal. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, que o vento tá fazendo bagulho. Pronto, meus amores. Pau, tá aí, gente, né, tem a borboletinha. Ela me deu esses bumbos ali com borboletinhas pra mim colocar nos meus vasos aqui, na chave, na chave. Olha. É, numa varetazinha, de ferrozinho. Olha que tanto, gente. Que linda. Foi a Elayne que me deu esses mimos aqui, ó. Eu já até coloquei uma ali numa plantinha e ela já ficou cobrando. Já pôs as borboletas nos vasos, mãe? Eu falei, não, ainda não. Eu vou fazer um vídeo primeiro mostrando pras amigas e pros amigos. Essa aqui, meus amores, vocês vão perguntar onde ela comprou. Essa aqui ela comprou na Shein, ó. Essas borboletazinhas. Ela comprou elas na Shein. Foi na Shein ou na Shopee, gente. Agora lascou. Porque eu sei que chegou contra de dois lugares. Agora eu não sei qual que ela comprou na Shopee nem na Shein. E essa aqui, ó. Eu sei que eu comprei na Shopee. Esses pinos, né? E essa caneta também. Esse kit de caneta eu comprei. Essa aqui também foi ela que me deu. Ela me deu essas borboletas. Essa caneta. Deixa eu colocar aqui. Às vezes fica mais fácil. Eu me encarrega. Ela me deu as borboletazinhas. Esse kit de caneta. E essas plafinhas aqui, ó. Vizendo as plafinhas. Aqui tem 100. E dessa aqui tem 100. É aquelas que eu já comprei uma vez, né? Gostei até bastante. Mas você tem que saber com o que escrever nelas. Tem que ser com canetas. Ou então com lápis, né? Pra segurar melhor. Aquelas canetas aqui que você fala que é permanente. Não segura. Pra dizer nada, gente. Ó. Elas vêm assim. Já com essa fichinha pra gente amarrar nas plantas. Essa aqui foi da Shopee, gente. Porque eu lembro que a primeira vez que eu comprei. Que eu mesma comprei. Eu comprei na Shopee. Essas daqui, ó. Eu não encontrei dessa no Mercado Livre. Agora essas aqui, ó. Também foi na Shopee. Mas essas aqui você consegue contratar também no Mercado Livre e na Shopee. Em outros sites aí, né, pessoal? Aí, meus amores. Eu comprei dessas aqui. Eu comprei 500. E eu... Eu... Não sei quanto que vocês pagam, né? Essa aqui foi em 500. Eu paguei 94 reais. Em 500 plaquinhas dessa daqui, ó. Mas essa aqui, ó. Acaba se tornando mais barata. Viu, pessoal? Se a gente for pro lado do preço e não pela qualidade. Essa aqui dura bastante também, meus amores. Mas eu não sei dizer o quanto. Porque deve ter em torno de um ano que eu comecei a usar dessa. E essa aqui eu uso desde que eu iniciei. Há quatro anos. E eu tenho plaquinha que tem mais de quatro anos e tá intacta. Com o tempo elas ressecam, mas elas só quebram, gente, se a gente dobrar. Se ela ficar lá de pendurada, quietinha, não quebra não, viu? E aí, pessoal? Eu comprei esses pinos aqui. Deixa eu ver se é pinos, se eu tô falando certo. É, pinos. Aquelas que a gente coloca etiqueta em roupa, ó. Pra quê? Que essas aqui, ó. Elas não tem. Não vem nada. Essas aqui já vem com a cordinha, você só amarra na planta. Essas aqui não. Aí, esse pino aqui é o tamanho 12, ó. Tem o tamanho 8 e o 12. Então, se um dia você comprar, é bom pra rosa deserta comprar o maiorzinho. Acho que tem o 8, 10 e o 12. Esse aqui é o 12, tamanho 12. Super bom, gente. Aí, vocês enfiam aqui, né, no furinho da plaquinha. E vai e leva lá no pé de rosa. Aqui, ó. Vou mostrar uma aqui que eu coloquei pra vocês verem. Pus na Copacabana. Ó. Olha como é prático, gente. Tá vendo? Tipo que, quando eu voltar a vender, né, que eu parei de vender rosa deserta, vou voltar só no próximo ano. Ó, esse aqui eu escrevi Copacabana. Também com a caneta que eu comprei. Olha como que é prático. Você enfia aqui e trava, ó. Aí, ele tem lugar de travar em três lugares, ó. Tem aqui, aqui e aqui, ó. Três bolinhas, tá vendo? Aí, você escolhe onde você quer pôr. Mais apertado, menos... Sabe? Esse é o de 12 centímetros, esse pino. Como eu disse, tem o de 8 e o de 10, né? Esse eu comprei na Shopping também. Aí, as canetas, meus amores. Esse kit de caneta aqui, ó. Pra quem não usa plaquinha e tem o vaso, que o vaso é mais visível, não é embolado. Ótimo, maravilhoso. Essas canetas. Ó o nome dela aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse nome aqui, ó. Acho que ela é chinês, né, gente? Ó, esse aqui é chinês, eu acho. Se eu não me engano. É essa aqui, ó. Aí, vocês vai lá. Vou deixar um tempinho aqui pra vocês, pra quem nunca viu. É escrever, né? Num papelzinho. E lá na Shopee ou na Shein ou no Mercado Livre procurar. Só, pessoal, que cada lugar é um preço. Tem lugar que vende uma única por 34 reais. Uma única unidade. E eu vi pessoas vendendo uma caixa com 12 por 34 reais. Então, tem que ficar atento na hora de procurar, viu? Ou que seja no Mercado Livre, na Shopee, na Shein. Viu? Os preços, gente. Valores e fretes. Essa aqui eu não peguei frete, né? A gente conseguiu ela sem frete. Mas essa aqui foi 50 reais. Por quê? A minha filha tava procurando a de 34. Só que aí, quando a gente efetuou o pagamento, o rapaz reembolsou. Porque ele estava sem. Já tinha acabado. Um preço desse, né, pessoal? Todo mundo quer comprar. É uma caneta. Eu vou ter... Eu falei... Nós testou todas. Eu falei com a minha filha Elaine. Pra não testar essa daqui, ó. Com a minha filha Érica, na verdade. Vou pausar aqui de novo pra eu me abrir ela. Porque ela tá com plástico assim. Eita, gente. Oito minutos já de vídeo. Só mostrando essas coisinhas. Gente, ela tem uma esfera dentro. Ó, eu vou sacudir pra vocês ouvir. Tá vendo? Aí, toda vez que vocês for usar, vocês tem que fazer isso daqui. Esse processo. Sacudir um pouco e depois tirar a tampinha, né? Aí, gente, o que que acontece? Ó, ela... Vocês podem observar que o bico dela tá amarelo. Aí, vocês vão lá e encostam ela assim, ó. Não aperta com força, gente. Delicadamente. Porque se vocês apertar com força, ela vai descer a tinta de uma vez e vai virar uma meleca. Aí, vocês vão fazendo poucos, poucos cliques assim, ó, até a tinta descer. Toda vez que vocês vão escrever, vai ter gente que não vai ter paciência. Essa aqui tá difícil, pessoal. As outras foram mais fáceis. Só porque estou fazendo aqui o processo pra mostrar pra vocês, ela vai fazer graça, né? Gente, ela é a última pra escrever nos vasos. Acho que vou ter que apertar, vai sair muito. Porque não quer descer essa. Essa tá difícil. Ó, começou a aparecer lá a cor de rosa. Não sei se vocês vão ver. Tem umas que é difícil, gente. Tem umas que você só... Ó lá, preenchendo o bico, ó. Já tá dando pra ver o rosinha. Tem umas que você faz assim uma vez. Nem precisa você abaixar a ponta. Que já preenche, ó lá. Tá preenchendo, tá vendo, pessoal? Aí, vocês ficam atentos, porque senão ela desce de uma vez e derrama aquele tanto. Ó, preencheu, ó. Ó, já dá pra escrever, ó. Ó. Aqui, gente. Linda, maravilhosa a cor de rosa. Deixa eu tampar a bitela. Aí, gente, essas canetas, elas são ótimas. Pra escrever em base. É... Mas eu comprei... Eita! Pra escrever nas plaquinhas, gente. Vocês observam que as plaquinhas que eu comprei, tudo branquinha. Eu queria colorida. Só que aí... Como a gente comprou as canetas coloridas, eu peguei e falei, não, vamos comprar branquinha dessa vez. Que aí, a gente escreve, né? E fica tudo colorida aqui, pessoal. Ó, são duas. Ó. Ó. Quando eu comprei a primeira vez, gente, eu comprei duas, branca. Paguei R$34,00 em duas. Olha pra vocês verem. Aí, essa branca aqui é a maria-maniquinha que eu vou escrever aí, gente. Vocês podem comprar, sabe o quê? É... Colherzinhas ou garfinho preto que tem, né? No mercado. E escrever com a branca. Ou vocês podem escrever no vaso. Vou mostrar uma aqui que eu escrevi no vaso pra vocês. Ó. Foi no mês 8. Pra fazer um ano. Ó, tá perfeita. Tá vendo? Ela também dá pra vocês escreverem no caldex da planta, ó. Olha ali, ó. Que eu escrevi. Tá vendo? Cinti. Dura bastante, gente. Dura mais de ano. É... Ela só não dura muito, pessoal. Se a planta for uma planta que engorda com muita facilidade, né? Que dá estrias de crescimento com muita facilidade. Aí, a estria vai abrindo. E a tinta vai sumindo. Mas aí, vocês procuram escrever no galho. Igual eu escrevi aqui na Cinti, ó. Tem mais de um ano que eu fiz isso daqui, ó. Que eu escrevi. Foi assim que essa planta chegou pra mim. Então, ela é ótima. Ela só sai, pessoal, se você esborrifar álcool. Ou... É... Acetona. Essas canetas são maravilhosas. Né? Pra escrever assim. Só que ela tem um bico grosso, como vocês viram. Ela não escreve fininho, ó. Tá vendo? Então, pra quem não gosta de caneta de bico grosso, eu não indico. Né? Mas se for pra escrever no caldex da planta ou no galho. O galho sendo grosso, vocês escrevem de cara... Naquele formato que eu escrevi, né? Na vertical, né? Não na horizontal. Que aí dá pra escrever perfeito. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu escrevi na vertical, ó. Aqui eu escrevi... Escrevi na horizontal. Horizontal. Olha, gente. Isso aqui eu escrevi em 2022, ó. Tá vendo? Quanto ela é perfeita. Essa aqui foi uma amarela simples das minhas sementes. Que eu fiz o enxerto e escrevi aqui, ó. 30 do 10 de 2022. Então, isso aqui já vai... Daqui mais... Nós tá no mês 7, 8, 9, 10. Daqui mais uns 3 anos faz. 2 anos. Ó. E ela tá aí perfeita. Tá vendo? Então, a branca... Né? A preta, vocês escrevem uma coisa que é branca. A branca, vocês escrevem o que é preta. E assim por diante. Gente, vamos aliviar uma florzinha que eu já falei pelos que você vê. Ih, não mostrei nada pra vocês. Ai, Jesus. Emoção. Emoção. Aí, pessoal. As canetas, minha filha comprou na Shopee, viu? Agora, essa... Os outros que eu não sei se ela comprou na Shopee ou se foi na Shopee. Que eu esqueci de perguntar a ela. Aquelas borboletazinhas e as... E as plaquinhas coloridas. Gente, essa planta é belíssima. É uma pena que eu não consigo... Que meu celular, ele não pega a cor. Ela é bem mais escura do que isso, viu? É uma flor de três cores, ó. Ela tem vermelho. O negro aqui. E a borda dela aqui, gente, é roxa. Só que o roxo praticamente já acabou. Aí já ficou clarinha. É magnífica, meus amores. É magnífica. É uma pena que ela não foca. Ela não, né? O celular. Olha aqui, gente. A minha Vênus ainda tá aqui. Essa lindeza. Ó, a flor tá virada pra lá. Então, tá toda virada pra lá, pessoal. Gente, eu vou tirar ela daqui só pra eu mostrar uma coisa pra vocês. Vai eu pausar novamente. Pronto, meus amores. Tirei da bancada só pra eu mostrar ela pra vocês. Vou até mudar ela de lado do lugar. Vou deixar ela marcar aí na ponta. Gente, olha o tamanho desse material de enxertia. Enorme, né? Ó, e se eu te contar que essa planta está no pote 15, vocês vão falar assim, como assim, Mari? É, gente. A planta é de uma boa genética. Ela não tem essas frescorais que tem que estar num vaso maior pra florir. E crescer o material genético não, ó. Tá vendo? Ó. O vaso fundo, gente, ele é ótimo pra engordar o caldex. Maravilhoso. Dá muitas raízes capilares. Mas, quando a gente se tem pouco espaço, gente, que essas plantas aqui, ainda é quando eu cultivava lá na outra casa, e eu trouxe elas pra cá, ainda não replantei, né? Porque já veio frio e tal. Então, eu procurava ter sempre plantas em vasos menores. Só umas que eu pus em vasos maiores, mas ocupou muito espaço, que foram as repetidas, né? Então, dá sim, pessoal, pra vocês cultivarem num vaso menor. Ó. Vou tirar essas florzinhas podras daqui. Que eu vou deixar ela agora aqui, ó. Pra eu poder ver melhor. Vou escorar ela, né, gente? Porque pro vento não tombar ela. Ó. Então, dá sim, meus amores, pra vocês cultivarem em vasos menores. Eu tenho aqui no pote 13 também algumas, viu? Tem uma planta abrindo aqui, gente, que eu não sei que planta é essa. Parece muito com a Ferrari, mas eu não tenho certeza. Que essa planta aqui, ó, é uma planta que eu comprei, que tinha um outro ID, mas eu não sei se tá anotadinha aqui, deixa eu ver. Ih, apagou. Tá vendo, gente? Caneta ruim é ruim é isso aqui, ó. Se eu tivesse escrito no vaso com aquela branquinha, mas a minha tinha acabado, não tinha apagado. Gente, ela parece muito com a Ferrari, essa planta aqui. Porém, o botão da minha Ferrari é de outra cor. É outra tonalidade. E aí, eu tenho ela aqui, só que tá sem flor. É uma TW... É TW 011, ó. Que eu falo que é a Ferrari que eu comprei com essa identificação, mas floriu que nem a Ferrari. Então, eu tô assim mesmo. Bom, deixa a hora que eu abri ali, eu mostro pra vocês. E a gente vai ter a certeza se a Ferrari ou se é uma planta muito parecida com a Ferrari. Olha. Olha essa flor, o tanto que ela é linda, gente. É uma singela. É uma... Essa aqui quebrou. Acho que arrancou o nome. É D229. Essa aqui é uma... Deixa eu ver quem é. Mambie. Não floriu do jeito do catálogo, não, né, pessoal? Muitas vezes elas não florescem. E com algumas floradas, elas florescem igual do catálogo. Gente, olha essa jujuba. A D207. Eu virei ela pra cá, porque eu queria muito namorar essa florzinha. Nos brotinhos pequenos que vocês sabem que eu amo de paixão. Gente, olha o bronze que essa flor pegou. Ai, ela é muito linda, mamãe. E essa veio dobrada, gente. Ela não veio tripla. Ela é tripla, ó. Só que essa aqui veio dobrada. Mas veio sensacional essa florzinha. Ela é magnífica, gente. Magnífica, ó. Espetacular. Olha uma peone aqui. Peone não, gente. Perdão. Pompom. Eita. Dá uma vergonha, mamãe. Fala o nome certo. Pop com, gente. Eu falei peone, pompom. Tá que nem quando eu vou falar o nome das minhas filhas. T15. Sem nada de folha, mas floriu. Quando eu vou falar o nome das minhas filhas. Deixa aqui nos comentários se vocês também é assim. Quem tem mais de um filho. Eu, quando eu vou falar o nome da minha filha. Eu falo o nome das outras duas. Pra depois falar o que eu ia falar. Tipo. A mais velha é Alice. A do meio, a Erika. E a caçula é Elayna. E eu vou falar. Elayna, eu falo. Alice e Erika, não sei o que. E depois que chega na Elayna. Oh, Jesus. Ai, gente. Essa pompom. Segunda florada dela. Né? Ela abriu os primeiros botões na crista. Lá. Né? Aquela crista. E aí ficou os botãozinhos pequenos. E aí, ela foi e agora abriu. Não tá dando pra ver o buquê redondo, gente? Porque é uma crista, ó. Que ela formou. Então, por isso que não tá dando pra gente ver aquele buquê redondo. Deixa eu ver pra cá se tem mais alguma coisa nova. E eu estou apaixonada nessa rubi, gente. Olha. E eu que nem imaginava que ela tinha essa cor. Porque a foto de catálogo dela é uma fotozinha bem desbotada. Essa aqui é a primeira vez que abre aqui também. É uma pitanga. EV236, ó. Tem muitas plantas aqui que eu disse que tá abrindo pela primeira vez. Essa aqui também é a primeira vez que ela abriu aqui comigo. Ela já deu vários botões e nunca conseguiu abrir. Que é a paladino. Essa aqui também é a primeira vez que ela abre aqui comigo. Ó. Também já botou. Eu nunca tinha conseguido abrir. Linda, belíssima. Essa aqui. Deixa eu ver o nome. Golden Baby. Acho que é assim que pronuncia, gente. O Baby. Golden Baby, gente. EV252. Ó. Maravilhosa. Magnífica. Essa aqui você já é aquela do nome difícil que eu não sei pronunciar. Quente. Quente. Drianne Quente. Então, quando eu falo isso, não, gente. Tô nem aí. Se alguém me falar que eu não sei nem pronunciar, vai e pronuncia aí pra mim. Os inglês que eu não sei falar nem português direito. Só sei que ela é linda. Preciso nem pronunciar o nome certo. Olha essa Jujuba, gente. A Lion. Ela gostou daqui do espaço, viu, gente. Gente, gostou muito. E olha que é um único tutor, gente. Fica imaginando essa Lion numa matriz de vários galhos. Que espetáculo. O vídeo vai ficar um pouco longo, gente, mas eu ainda vou ali mostrar umas frazinhas pra vocês. Arruma. Espetacular. Olha esses detalhes, essas pétalhas, gente. Parece uns babado. Olha. Deixa eu ver se tem mais alguém nova por cá. Tem sim, gente. Aqui tem uma. Chocolate Ice Queen. Acho que é assim que se fala. Se não for também, vai ficar sendo. Ó. A primeira vez que eu vejo a florinha dela comigo, ó. Se não for assim, gente. Ice Queen. Trem, sei lá. Vai ficar sendo. Linda, linda, linda. É uma flor de pote pequeno, querendo ficar pra médio, né? Como é a primeira vez que floresce comigo, então não sei explicar se ela é desse tamanho ou se é maior. Né? Mas eu quero mostrar novamente pra vocês aqui que eu não me canso de olhar que eu estou babando. Olha isso ali, gente. Ela simplesmente abriu quatro flores lindas, gigantes, maravilhosas, ao mesmo tempo, pessoal. Tem quem aguenta? Tem quem aguenta isso daqui? Não, tá abrindo, na verdade, né, gente? Essas duas estão abertas 100%. E essas duas estão abrindo, ó. Ontem à tarde eu vim aqui dar uma bisoiadinha. E tinha uma aí que já estava queimadinha e eu removi. Era pra ter cinco, né? Eu devia ter deixado pra eu poder juntar aqui essa delícia da mamãe e fazer uma foto de capa. Olha, gente. Essa é a Júlia. Júlia com dois L e Y. Tá? Agora, uma que eu queria muito ver a flor. Deu a flor, mas, porém, ela veio rasgadinha. Que eu ainda não tinha o prazer de ver uma flor 100% dela. Não tive ainda. É a Triplamingo. Só sei que ela é uma flor belíssima, de porte grande, vermelha, com a borda negra. Né? De três lindas camadas. Só que ela veio, ó. Rasgadinha, ó. Os botões estão vindo todas assim, gente. Pode ser uma falta de nutriente. Mas deixa aqui nos comentários se as de vocês nascem assim. Se for, então é a genética da planta. Se vocês falarem que nascem assim. Deixa eu ver quem é. Ali atrás tem uma mucela. Que não tem flor. Tá emboladinha. Depois eu tenho que mudar a posição. Ali atrás tem uma... Deixa eu ver quem é. D227. Olha, gente. A outra lá. Ah, não. Essa aqui é uma série, gente. Ia falar Caramemma Queen. Aquela do nome difícil ali que eu não dou conta de falar. Mas não é não. É uma série, só. Ai, essas veiaturas. Eu amo. Amo, amo. O que que eu disse, gente? Que a ultravioleta, quanto mais velha ela fica, mais linda ela fica. E é isso, gente. Vou parar por cá, que senão amanhã não tem nada pra mostrar pra vocês. Né? Olha aí, a Dalila de Sansão. Que linda, mamãe. A Dalila de Sansão, pessoal, muitas vezes ela joga o botão pra fora sem abrir. O botão gigante. Ontem eu mexia um aqui assim. Querendo abrir, não conseguiu. E a planta a gente expulsou. Isso aqui é das minhas sementes, ó. Que tá abrindo. Enorme, linda, maravilhosa, perfeita. Olha. Essa aqui também é uma das minhas sementes. Essa gigantona ali também é. Eu já mostrei ela aqui no canal. De três lindas camadas. Olha a boquê matizada, gente. Que jujubinha, mamãe. Espetacular, né? Eu falo que eu vou parar e continuar, mulher. Ó, gente. Aqui tem outra das minhas sementes florindo pela primeira... Não, a segunda vez já. Não sei se a primeira vez abriu, né? Por conta das larvas. Vamos ver esse botão aqui. Essa aqui é uma dorra. Deu bem pequititinha, gente. Porque ela tá sofrendo pra pegar. Tem planta, pessoal, que a gente replanta. E ela sofre muito, muito mesmo. Já tem outras que nem chunga. Essa aqui, ela é a Elaine, né? Que eu dei o nome da minha filha Elaine. Chama Elaine e é dela também, viu, gente? Além de eu dar o nome dela, eu ainda dei essa planta pra ela. A matriz dela eu perdi. Essa ali é só um enxertinho que sobrou. Graças a Deus. R.E. 195. Belíssimo. Isso aqui é Iucco. Ai, gente. Eu preciso dar um jeito que essa planta hidrata. Pra ela dar flor 100% perfeita. Parece um pouco com a... Cetim. Quando a cetim da florida. A Rihanna não conseguiu abrir 100%. Colou umas pétalazinhas. Mas eu não posso passar sem mostrar de novo. Essa pompom, gente. Ela tá um escândalo. Sabe o que eu acho interessante na pompom? Ela galha sem precisar de poda, gente. Agora, já imaginou se a gente podar esses galhos dela? Como que ela não deve ficar perfeita? Vou passar por cá que eu vou finalizar por ali. Que tem a EVM 84, ó. A Green Elf. Verdinha linda, maravilhosa. Adobo e Pluto. Tá aqui, hein? Uma raso de linda. Olha, até essa aqui, gente. Da semente. Não é da minha semente, não. Eu comprei essa plantinha. Eu comprei ela por conta do caldex dela. Tá dando o caldex maravilhoso, olha. Olha a estrutura do caldex dela. Tá bem floridazinha, ó. Que linda. EVM. Gente, eu tenho que caçar o ID. Eu acho que meu esposo tem. Eu sempre falo e esqueço. Eu só lembro quando eu tô filmando. Eu acho que ele tem em PDF o nome dessa planta aqui, ó. Essa vermelha. É uma EVM não sei o quê. Ó. Esse vermelho é um raso. Olha a EV84. Que jujuba. É EV124, a branquinha. Ó, dessa vez ela não bronzeou. Essas aqui ainda não. Magnífica. Mas eu falei que eu queria mostrar uma coisa ali. Luna. Gente, eu vi uma irmã da Luna. Lunita. No Instagram. Que coisa mais linda, gente. Ela é maravilhosa. Diz que é a irmã da Luna. Não sei. Lunita que chama. Não, mas eu queria mostrar aqui pra vocês. Eu tanto que a pompom. Ela é boa pra replicar... Pra multiplicar os galhos sem poda. Olha isso aqui, gente. Aqui foi onde ela deu um buquê. Agora, observe. Que ela tá saindo quatro broto. Tá vendo? Tanto que ela é maravilhosa. Olha, aqui tá vindo dois broto. Três com um pequenininho daqui. Ali já vai dar florzinha ali. Nesse tuquinho ali que eu amo de paixão. Então, gente. Ela é maravilhosa. É tanto que até cristou. A pompom buquê. Ó, aqui também foi onde deu um buquê. Aí ela deu três brotos. Ela tem dois maiores e um menorzinho de caldo. Eu tô com a unha. Então, ela é um espetáculo. E por isso, vamos finalizar nela, né? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida, podem perguntar aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.